está filmando ai Jesus é doido mano se esse caminho fosse melhor era mais marco mas... mas trilha é assim mano trilha é trilha, tem que ter dificuldade mesmo é porque ele dá... o rio é bom dentro da água na poça de lama é melhor que isso aqui é show por isso que é ai Jesus ai 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 até deixa eu não amar nesse descanso aqui eu estou relascado meu punho era melhor aqui eu ai 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí